E vamos para mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo Brothers participam de jogo do Tik Tok Partida de pé bolinho humano Narrada por Galvão Bueno Isso mesmo gente, todos os brothers já estão na área externa da casa Para participar de uma dinâmica especial do Tik Tok E está sendo narrada por Galvão Ele anunciou que os brothers vão jogar uma partida de pé bolinho humano As regras da disputa foram faladas por ele Por Galvão, ele disse assim Bem amigos do BBB22, como vocês estão? Que prazer Olha, eu sei que hoje é dia de eliminação, dia de paredão É um dia tenso, então eu estou aqui para animar vocês E o Tik Tok me deu uma missão muito especial Vocês sabiam que além de música, tutoriais, receitas Em entretenimento, no Tik Tok vocês também tem o melhor do futebol? E como nada é convencional no Tik Tok Hoje vocês vão se divertir em um pé bolinho humano Ou como se diz no Rio de Janeiro, um totó humano Mas não pense que é fácil não, vai ser jogo grande, tipo final de campeonato Então haja coração, quem está de casa vai assistir essa partida ao vivo E adivinhem quem vai narrar esse jogo? Claro que eu mesmo, o Tik Tok é onde a torcida joga E antes de começar, tem umas coisas que eu preciso falar para vocês Galvão, ele explicou as regras do jogo e disse A partida terá dois tempos de sete minutos cada E vamos dar uns dois minutinhos de intervalo para vocês Darem uma descansada, beber uma água O juiz da partida será o Domi E vocês precisam se mexer juntos e sincronizados E será considerada penalidade máxima Penalti, caso alguém solte a mão da barra do pé bolinho Se a partida terminar empatada, ela será decidida nos penaltis Então bora lá Os times já podem se posicionar O time foram dividido em dois Time azul e vermelho No vermelho está Pedro, Douglas, Natália, Lina, Jess e Laís No azul estão Arthur, Paulo, Eliezer, Eslo, Lucas e Gustavo E o time que está ganhando é o time azul de 2 a 1 E aí gente, para qual time você quer que ganhe esse jogo? O time azul ou o time vermelho? Deixem aí no comentário a opinião e até a próxima notícia Essa foi mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo E aí gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês no comentário Deixa aquele like e ativa o sininho Para não perder nenhum dos nossos vídeos E ficar por dentro de todas as notícias dos famosos E até a próxima, tchau!